Roger Guedes diz adeus ao Corinthians e aceita a proposta de um clube do Catar. O Timão já tinha conseguido segurá-lo das sondagens do Al Nasser, do futebol da Arábia Saudita. Mas o Catar também tem grana e levou o Roger Guedes. O jogador aceitou a proposta do Al-Rayyan para ganhar 4 milhões livres de impostos por mês. Quando você chamá-lo de mercenário, você lembra desses valores mensais na tua cabeça, porque é uma parada que não dá para recusar, cara. Com isso, o Roger Guedes não joga mais pelo Corinthians, já está arrumando as malas, já está chegando nesta quarta-feira lá no Catar para acertar com o seu novo clube. E, obviamente, com isso, ele está fora da partida da Sul-Americana contra o Newell's Old Boys. Os valores não foram informados do quanto o Timão vai receber, mas deve ser muita grana também. O Corinthians tem 40% dos direitos econômicos do jogador. Roger Guedes se despede no auge do seu momento pelo Corinthians, isso porque, ao longo dos últimos dois anos, ele jogou sempre muita bola. Com 21 gols na temporada, o cara participa de mais da metade dos gols do Timão com sobras. No total, 53 gols com a camisa do Corinthians em menos de dois anos. Um jogador decisivo de muita qualidade e que acabou de se tornar o maior artilheiro da Neokimica Arena. E aí, rapaziada, quem o Corinthians pode contratar para suprir essa ausência? Ainda mais agora que a janela está fechando. E como vai ser o restante da temporada sem ele? Comenta aí.